Qual seria o motivo para matar Vitória Gabriele, uma adolescente de apenas 12 anos? Após nove dias do sumiço que levou à morte da estudante, o crime ainda intriga a polícia. O que a gente tem que esclarecer é a motivação, se foi passional ou se foi qualquer outro. É isso que a gente tem que definir também para restringir mais ainda a investigação sobre a autoria. O delegado da seccional de Sorocaba, que trabalha no caso, informou que a polícia mantém três linhas de investigação. A mais recente se trata de crime passional, quando o criminoso age com emoção. Nesse caso, Vitória teria sido vítima de uma vingança, praticada por um desafeto dela ou de um parente da família. Os pais de Vitória se separaram quando ela tinha apenas dois anos. A menina morava apenas com a mãe em Araçariguama, interior de São Paulo. Luiz Alberto vive em outro relacionamento. Os investigadores fizeram um levantamento minucioso da família e de pessoas próximas à garota. Eles descobriram que em 2012 foi feita uma denúncia à polícia contra a madrasta de Vitória por maus-tratos à menina. Dois anos depois, a madrasta prestou queixa por ameaça e injúria contra a mãe da estudante. Mas, segundo a polícia, nenhuma informação apontou um caminho determinante nas investigações. Brigas, desentendimentos passados, isso pode haver em qualquer lugar, mas não que isso seja um indicativo ferrenho ou contundente de que aquela pessoa é suspeita. Pode ser que sim, pode, mas não estamos nessa linha. Uma outra hipótese, considerada fraca, é de Vitória ter sido alvo de um maníaco sexual. O laudo da perícia mostrou que não houve abuso e no local onde o corpo foi encontrado não havia indícios de tentativa de estupro. Mas a polícia não descarta nada. Sinal aparente e evidente, não. Pode ter ocorrido a tentativa? Pode. Mas nada que indique isso, como eu falei. Seria, a princípio, não descartado a outras hipóteses, mas de homicídio puramente. Puro e simplesmente homicídio, sem um abuso. Outra linha apontada pelo único suspeito preso, Júlio César, um servente de pedreiro que disse que esteve com Vitória no dia do desaparecimento dela. Ele apresentou seis versões diferentes sobre o caso. Em uma delas, acusou um casal de ter raptado a garota por causa de uma dívida de drogas. Ele disse ter saído do carro em Mairinque, a 22 quilômetros de Araçariguama, e disse não saber o que aconteceu depois. O casal prestou o depoimento e foi liberado, mas continua sob investigação. Entendemos não ser necessária a prisão ou a solicitação de prisão dele ao juízo. Mas eles continuam sendo investigados, sim, porque eles são apontados ainda, atualmente, ele mantém a versão do casal responsável pelo arrebatamento da vítima. Em Araçariguama, os moradores cobram uma resposta para um crime que comoveu e revoltou o país inteiro. A gente fica aí na esperança de esse caso ser esclarecido, porque foi um crime muito bárbaro o que aconteceu com essa moça. Ah, que seja descoberto o que aconteceu com ela. A gente espera que seja feita a justiça, principalmente a justiça, para saber quem causou essa tragédia com essa menina, inocente, que eu acho que não merecia esse tipo de coisa que aconteceu. A gente espera que aconteceu.